Sinto frio e vergonha Que não cabe no meu peito Pois eu tenho que enganar Meu boi com uns pensamentos Mas lá perto da fogueira Minha nega me espera Com criança na barriga Arredia e preguiçosa Cheia de desejamento Ai, essa dor de ver Meu boi lindo me olhar E sem nada saber Sem se defender Deixa chorar meu boi Ah, bumba, boi, bumba, bumba Me perdoa por querer Tua língua só pra dar Pra essa nega Catirina Ah, bumba, boi, bumba, bumba Me perdoa por querer Tua língua só pra dar Pra essa nega Catirina Sinto frio e vergonha Que não cabe no meu peito Pois eu tenho que enganar Meu boi com uns pensamentos Mas lá perto da fogueira Minha nega me espera Com criança na barriga Arredia e preguiçosa Cheia de desejamento Ai, essa dor de ver Meu boi lindo me olhar E sem nada saber Sem se defender Chora meu boi Ah, bumba, boi, bumba, bumba Me perdoa por querer Tua língua só pra dar Pra essa nega Catirina Ah, bumba, meu boi, meu boi, bumba Me perdoa por querer Tua língua só pra dar Pra essa nega Catirina Tua língua só pra dar 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 Pra essa nega Catirina Ah, bumba, boi, bumba, bumba Me perdoa por querer Tua língua só pra dar Pra essa nega Catirina Ah, bumba, boi, bumba, bumba Me perdoa por querer Tua língua só pra dar Pra essa nega Catirina Ah, bumba, boi, bumba, bumba Me perdoa por querer Tua língua só pra dar 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 Obrigado.